Fui Patrício, Xandão, Carriço, Arias, Jeff Fren, Neto, Fernandes, My Love, Capel, Cristiano Ronaldo e Ivan. Dinamo, Kiev tem Chowirovski, Yusuf, Mikahalik, Guziev, Popov, Veloso, Luko, Jevich, Jarmolenko, Mehmed, Dudu e Brown. Joguei em casa, esse grupo tudo embolado aí, dificílimo, vou ter que ganhar do Dinamo, de qualquer forma, manda em casa, né, nada é meu, então vamos lá. Tem que ganhar, vamos lá que Cristiano Ronaldo gosta de, essas Copa Europeia, Liga Europeia, vamos lá. Hoje iremos acompanhar as emoções de Copa Europeia com Cristiano Ronaldo, mas vamos ver, né. Nossa, o cara faz falta no meio de campo, tem que ser muito burro mesmo. Tem burrice maior que fazer uma falta no meio de campo. Renato Neto Nossa, mano, quase comeu, isso é pro cara. Tirou da cozinha e passou o perigo. Passou por cima, mano. Pode avançar. Comodou. Carriço. Diego Cabello. Ai, caramba, eu quase cheguei, não cheguei, mano. Como que o cara perdeu esse gol, velho? Eu crente que o cara ia fazer o gol, o cara não fez. Como é possível, mano? O cara põe a bola pra mim, que era no meio. Nossa, o maluco horrível, velho. Isso é horripilante, velho. Perdeu dois gols que não era pra perder, velho. Perdeu dois gols feitos já. Esse de cabeça que o goleiro tava adiantado e o outro. O outro foi inacreditável. Olha ela lá, vai indo pro meio da cozinha. É só mandar o faro. Que pesaça do Rio Patrício. Não é o goleiro, filho. Ah, perdido. Jogou no pagode. Olha o Dinamo, né, pra cima. Olha que goleiro. Pressão do Dinamo, hein. Tá jogando bem, Sporting. Perdeu o gol, perdeu o gol. Agora o Dinamo foi pra cima. Só que ele não conseguiu marcar, felizmente. Mas o profissional não pode errar assim. Ismailov. É, o pessoal sabe rodar a criança. Sabe, ele foi em falta, velho. A bolha é dele agora. Recebeu e levantou a cabeça. Sai em cima, sai em cima. Quebra ele, mano, vai. Agora tá aí de armolento aqui. Boa. Vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Ismailov. Vamos jogar bonito esse time. Nossa, que passo horrível, velho. Desculpa, é esse cara louquinho com esse passo errado. Que passo horrível. A cara do gol, o cara vai e não faz uma merda dessa. É surreal, né. Vai, 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 vai que pode. Olha o Popov, velho. Olha, olha, parece que quase fez um golaço. Que defesa do Rio Patricio. Goleiraço. Hum, vai chegar. Se chegar, você vai tomar, ó. Vamos lá. Bora. Tá pau a pau o jogo, hein. Não sei como tá 0 a 0, hein. Porque o Rio Patricio tá pegando muito. E o Wolverine é o Rippelantes, cara. Saiu. Não saiu? Nossa. Que melade. Eles até chegam bem ao ataque. Depois, sabe, é definido. Por isso que eu perguntei que ele é o start aí, pessoal. Prefiro ver se tinha saído da bola. Pro jogo. Impedido. Mas tava, foi igual, né. Tava pouca coisa impedido, mas tava em Valen, né. Eles. Todo mundo fica parado, ó. Quando tem pedido, então. Mesmo sem entrar, sem a Valen, então. Cristiano Ronaldo. Com domínio. Nossa, 10 horas pra soltar a bola de volta, velho. Vamos lá, vamos lá. Não é possível. Olha, de novo, errou. E deu contra-ataque pro cara. Olha, sozinho. E o Patrício. Quase tomou um frango, mas pegou. Dinamo indo pra cima. Se o Dinamo fizer, já era. E tem a saída. Senão ia ser... deles. Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Dá, do texto também ainda. Tem a velocidade ainda. Pra dar arrancada. Nossa, olha o gol que o Dinamo perdeu, velho. O Sporting tá com sorte, hein. Como perdeu esse gol o Dinamo, velho. Não tinha nem goleiro. Peguei de novo. Esse Diego, esse Vanu, se o que é horrível, gente, velho. Quase um golaço, velho. Que defesa do goleiro, mano. É o jogo dos goleiros, hein. E Patrício pegando muito. 30 minutos do segundo tempo. Tentei de novo colocar a bola, não consegui. É, maluco. Que defesa do goleiro. Eu chutei bem. Se eu tivesse chutado mal, beleza. Mas chutei muito bem. Tá chegando, tá chegando no campo de ataque. Tomou, boa. Olha aí que bela chance de contra-ataque. Tá a bola, mano. Nossa, mano. Os caras enrolam, enrolam, enrolam. Pode ser um dos últimos lances. Depende da minha cobrança, canteio. Nossa, como perdeu esse gol, velho. Sozinho, mano. Sozinho. Bandei na cabeça do cidadão, velho. O cara vai e cabeceia pra fora sozinho. Como é possível, mano? É, vou ter trabalho com esse esporte, hein, pessoal. O time é muito ruim. Canteio de novo, ó. O time sofrido, hein. Essa daí vai pegar a bandeirinha de escanteio pro lado de lá. Boa bola. Sensacional passo. Vai lá. Sai em cima, sai em cima. Tirou. Voltou. Tira. Sofrência. Vai acabar. Já era. Eu tenho a impressão que a comissão técnica não falou nada pra eles. Eles tavam ignorando que o empate poderia fazer com que eles ficassem no mesmo lugar. Iluminado. e antes da gente puxar o carro aqui da 10 voltem eu queria agradecer ao meu amigo Mauro Betri pela sua análise e fez o que ele é o melhor do jogo ainda durante esta noite outros resultados vamos ver o penhaguinho e eu ver quanto ficou aqui em dia posição já era né eliminado por isso vamos ver e já era a parte a prara classificado e o copenhagen também eu vou enfrentar o copenhagen mas eu acho difícil eu tentar classificar acho que nem com saldo de gol conseguiu porque eu consigo só se eu golear o copenhagen mas com esse time esquece já era feito ao rio ave agora vou ter que fazer com esse time não só joguei até que bem mas o time não correspondeu então esquece